Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá fazer aquela resenha do perfume da Rino D que eu não contei pra vocês ainda, já mostrei. É pra quem me segue lá no Instagram, né, gente? Eu já mostrei um pouco dele, já usei, já testei, já provei. É por isso mesmo que eu tô trazendo aqui pro canal qual é ver, qual da Rino D que você vai contar pra gente hoje. Olha só, gente, eu comprei uma caixinha linda, apaixonante do Rebele. Olha que lindo a caixinha do Rebele que vem o perfume mais dois sabonetes, tá bom? Olha só, coisa mais linda. O perfume eu já tirei daqui que eu já arranquei porque eu já tô usando. Tá, gente? Aqui ficaram os sabonetes. Já quero esclarecer algo pra vocês, que o cheirinho do sabonete não tem o cheiro do perfume, tá bom, gente? É um sabonete com cheiro de rosas, mas muito, muito, muito cheiro de rosas, de verdade. Delicioso! Então, eu tô até com o pé de usar. Olha lá, coisa mais linda. Acho que eu vou colocar dentro das minhas gavetinhas, onde fica assim, blusa, lingerie, coisinhas assim, que a gente gosta que fica perfumado. Eu sempre costumo colocar um sabonetinho. Eu acho que eu vou usar assim. Nossa, que delícia, gente! Uma maravilha esse sabonete de rosas. Agora, vamos lá falar do perfume, da fragrância do Rebele. Olha que frasco mais encantador também. Ele é um frasco minimalista, porém lindo, elegante, moderno, atual, bem clean, né, gente? Bem clean, bem chique mesmo. É isso que eu falo dessa fragrância aqui. É, Fê, vamos lá. Você que já usou, o que você pode contar pra gente? Eu já usei bastante. Nossa, gente! Olha só! Já usei, tá vendo? Vou conseguir passar as minhas percepções, as minhas impressões pra vocês aqui no canal, né? E vamos lá! Ele tem um acorde floral lá descrito na pirâmide olfativa dele no site do Fragrantica. Mas depois eu vou dizer pra vocês o que se destacam mais, tá? É, tem um acorde floral do lírio, da rosa e da orquídea também. Esse perfume lindo aqui eu esqueci de falar pra vocês. Ele foi lançado em 2018, tá? Gente, não é lançamento de agora, 2020, nada disso. Só que apenas agora, neste momento, eu fui conhecer, né? Então, por isso que eu tenho que passar as minhas percepções, as minhas impressões pra vocês aqui no canal. Outra coisa muito interessante é que lá no site da Fragrantica não diz que ele tem a nota de patchouli. E eu sinto muito evidente aqui. O patchouli, ele é proeminente. Ele... Você borrifa, tá? Você borrifa essa fragrância. Você já sente esse acorde. Um tanto que amadeirado, tá? E terroso do patchouli, sim. Também diz lá na pirâmide olfativa que ele tem acordes amendoado, né? Que ele tem amêndoa. Não sinto, gente. Sinto lhe dizer, mas eu não sinto a amêndoa deste perfume. E tem o acorde baunilha. Essa nota olfativa de baunilha. Fê, você sente? Sinto sim, tá? Mas eu vou contar de qual maneira, de como ela aparece e como se ela se realça aqui comigo na minha pele. Vamos lá, gente. Vamos borrifar, vamos fazer aquele esquema que eu sinto daqui. Você sente daí, né? E a gente fica sabendo juntinho de como que é, ó. Vamos lá. Passei de um lado, tá? O Rebele, da Rino D. Quantos ml vem nesse perfume aí? Gente, peraí que eu vou dar uma olhadinha. Isso aqui parece que tem 100 ml, né? É bastante coisa. Não, por incrível que pareça, não vem 100 ml, ó. Rebele, desodorante colônia, Rino D, 75 ml. Ok, gente? Então, tá explicadinha aí pra vocês. Vem, olha, olha o tamanhozão do frascão, gente. Maior que eu. Parece que vem de 100 ml, não é? Mas não, ele vem 75 ml. Fê, quando diz aí que é desodorante colônia, o que isso quer dizer pra gente? Desodorante colônia, gente, é o mesmo que um perfume e o de toilette, tá bom? Então, eu quero esclarecer pra vocês, pra muitas pessoas que não sabem, é muito simples, é o básico da perfumaria. É o EDT, o EDP, né? O Eau de Parfum, o Eau de Toilette, a colônia, o Body Splash. Então, eu gosto sempre de passar um pouquinho do que eu sei, do que eu entendo pra vocês aqui no canal. Então, esse perfuminho aqui, ele se comporta na minha pele como um Eau de Toilette de verdade, tá? E ele tem um bom desempenho, eu já começo dizendo pra vocês. Fê, vamos lá, nos conta aí sobre o cheiro dessa fragrância do Rebele, né? O que se destacam mais? É rosa, tá bom, gente? Rosa, mas o patchouli, aquele acorde chipre mesmo, tá bom? Elegante, sofisticado, moderno, atual, mulher refinada. É isso mesmo que eu quero dizer pra vocês, um cheiro de mulher rica, refinada, poderosa, tá? Então, eu sinto esse acorde rosa, mais patchouli. E um fundo abaunilhado, mas ele não é um perfume doce. Ele tem um fundo levemente abaunilhado, que traz aquela sensualidade, né? Da baunilha no fundinho dessa fragrância aqui. Então, é isso, não é aquela baunilha doce gourmand, tá? É isso que eu quero passar pra vocês esclarecer aqui no canal. Eu também sinto, gente, a nota olfativa do Almiscar, porque ele é um perfume limpo. Sim, ele é um perfume limpo, tá? É um perfume aberto. Fê, filha, me conta aí, porque quando você fala que é um perfume aberto, um perfume fechado, a gente se perde aqui, a gente sabe de nada o que é isso, esse vocabulário. Deixa eu explicar algo pra vocês, gente. Quando eu falo que ele é um perfume aberto, luminoso, um perfume que exala frescor e limpeza. Então, quando eu digo que é um perfume aberto, é porque aqui tem nuances cítricas, refrescantes, algumas notas olfativas que trazem frescor à fragrância. Então, tudo que é mais fresco, que é arejado, que é limpo, eu sempre considero uma fragrância, né, mais aberta. Tá certo? Tá bom, gente? Então, eu expliquei pra vocês, quando é mais fechado, é porque o perfume é mais quente, é mais assim, não tem frescor nenhum. Então, é isso que eu quero passar pra vocês. Bora lá. Fê, o desempenho deste perfume. Depois eu vou falar pra vocês, vou contar, calma aí, calma aí, que depois eu vou contar com qual perfume ele se parece. É, vou falar sobre o desempenho dele primeiro na minha pele. Excelente nota mil! Esse perfume aqui, ele fixou na minha pele pra mais de oito horas. Sim, gente, ele teve uma excelente performance na minha pele. É, quando eu passo ele, durante o meu dia a dia, ele fica o dia inteiro, gente, na minha pele, fixando. Ele não fica projetando, lógico que não, né? Projetar, ele vai ficar projetando cerca de duas horas, até duas horas. Mas, assim, fixando, grudando aqui na pele, agarradinho, ele fixa pra mais de oito horas. É, ok? Agora, vamos lá. Fê, conta aí pra gente com qual perfume ele lembra, qual perfume ele se parece. Eu já ouvi, sim, algumas comparações dessa fragrância aqui com o Narciso Rodrigues Forror, né? Eu digo pra vocês que eu não sinto essa semelhança, tá bom, gente? Por quê, Fê? Tem alguns acordes parecidos, porque é um perfume chipe, que tem, que carrega o patchouli, mas a rosa, né? Não, gente, o Narciso Rodrigues Forror, ele não é um perfume doce, sabe? Não, eu não sinto nenhum dulçor nessa fragrância de Narciso Rodrigues Forror. Ele, sim, é um perfume limpo, tá? É, tá, você pode sentir aquela mesma semelhança da rosa, que tem, que carrega no Rebele. Mas, o Rebele, ele tem uma doçura de fundo. Quando eu uso Rebele, eu não consigo associar ao Narciso Rodrigues Forror. Agora, vamos lá, qual perfume ele te remete, qual perfume ele te lembra por demais? Quais as fragrâncias que você tem aí, Fê, que se parecem com o Rebele da Rino D? Gente, olha só, vamos lá. Eu tenho várias fragrâncias parecidas com ele, tá? Uma delas é o E. de Eudora. E. de Eudora, gente, eu amo esse perfume. E ele também carrega esse mesmo DNA, que eu sempre falo pra vocês aí no canal. Com qual que ele lembra, com qual que ele se parece. Só que ele é um tanto mais frutado, tá? Sim, ele é mais frutado que o Coco Mademoiselle da Chanel. Então, eu sempre associo E. de Eudora com o Coco Mademoiselle Chanel, tá? Só que o E, eu digo e repito pra vocês, ele é mais frutado e um pouco mais doce também. Também sinto semelhanças com o perfume que eu tenho aqui, que eu amo. Que é da casa Enzo Salvatore, o Dramática. Tá bom, gente? Sim. Eu borrifo, assim, eu lembro. No mesmo instante, eu lembro de um e do outro ao mesmo tempo, tá? Tenho outras fragrâncias aqui também, olha. Tipo qual, Fê? Tipo Coco Mademoiselle Intense, né? Até mesmo ele me lembra o Coco Mademoiselle versão Eau de Parfum. É, também, tá bom, gente? Ó, passei de um lado, vou passar o Coco Mademoiselle Intense de outro lado. E, gente, é bem parecido. É bem parecidinho mesmo, carrega o mesmo DNA, tá? Então, se você gosta, se você é apaixonada no perfume Coco Mademoiselle e quer uma opção, né, que fixa muito, que projete muito, que faz tudo muito bonito e de nacional e de preço também, eu acho que vale super a pena vocês arriscarem aí e ter um Rebele na coleçãozinha de vocês, tá? É, lembra muito, tem esse, tem o mesmo aspecto terroso, patchouli, rosa, tá bom, gente? Só que esse daqui, eu também tenho que dizer pra vocês e deixar super bem claro que ele é mais doce do que o Coco Mademoiselle, tanto na versão Eau de Parfum, quanto na versão Intense. Eu tenho algumas das minhas fragrâncias aqui também, similares, né, perfumes inspirados. O 106, por exemplo, da Tipos, ele é inspirado no Coco Mademoiselle versão Eau de Parfum. Nossa, que delícia, gente. Eita, que perfume bom. Ele é muito, muito, muito similar, tá? O 106 da Tipos. Eu amo. Eu tenho o Coco Mademoiselle da Parfum, que é um dos meus queridinhos xodó, né, xodózinho do momento, gente. Perfeito, 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 né? Que coisa boa. E tem também o meu lindo lacinho maravilhoso ainda no frasquinho antigo da Nuance, que esse daqui é o número 3. Hoje já não tem mais números, tá bom, gente? Os frascos estão todos modernizados, estão todos diferenciados, tá? E não tem mais esse lacinho, não tem mais o número. Agora eu não lembro exatamente qual é o nome do perfume. Qualquer coisa eu coloco aqui pra vocês na legenda, tá? Mas olha só, Coco Mademoiselle também, dessa da Nuance, é sensacional, sensacional. Esse daqui eu acho que ele puxa um pouquinho mais adocicado também. Tanto esse quanto o Edildora, tá? Que o Edildora realmente é mais frutado e mais doce. E sinto também esse toque mais adocicado de fundo da baunilha no Rebele, tá bom, gente? Então é isso que eu queria passar pra vocês aqui no canal. As minhas impressões, as minhas percepções. O que eu sinto de fato, com qual ele se parece, se ele tem um bom desempenho. Eu já digo pra vocês que ele tem um excelente desempenho, tá? Ele fixa o dia inteiro. Então tá aí, gente. Gostaram da resenha do Rebele? Você que tem aí na sua casa, você que tem aí na sua coleção, o que você acha? É, em mim, gente, de verdade, não puxou o Narciso Rodrigues, por favor, tá? Pode ter sim aquela semelhança, aquela lembrança por conta do acorde Pátio Li mais rosa. É, mais no quesito cheio, realmente é o corpo uma demosele, tá? Eu amei essa caixa, gente. Olha, eu nem li, nem cheguei a ler o que tem atrás dela, tá? Que eu comprei. E os sabonetinhos, então, filha? Eu vou nem abrir, vou nem abrir. Vou deixar lá na minha gavetinha, onde fica as lingerie, as calcinhas mesmo. As calcinhas mesmo, a gente não tem costume de deixar sabonetinho, embaladinho. Eu sempre tive essa mania, gente. Eu acho que é coisa de gente de antigamente. Mas já que eu sou gente de antigamente, eu continuo com as minhas manias. Então é isso, meu povo, olha só. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau!